Você orou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já separou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece o monte E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Nada lhe aconteceu Tocarem as trombetas E a muralha derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou O crente quando chora O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente A oração do crente Deus ouvia Deus ouviu Se as orações Mesmo quando glóriava Por um filho Ela clamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocarem as trombetas E a muralha derrubou Esse Deus se faz presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou É o mesmo e não mudou Amém! Graças a Deus!